Eu acho que o The Sims tá indo longe demais! Essa nova expansão, além de adicionar coisas safadinhas... Vem te dar murro na cara também, te dando lição de moral, meu amor! O episódio de hoje foi uma montanha russa, cheio de altos... Não teve alto não, foi só baixo? É, quem eu tô tentando enganar? Vamos lá! Olha que nossa menina já tá pra frente de novo, hein, família! Já começou o episódio, logo depois de um oba-oba! E seguinte, precisamos, né, agora que a gente conseguiu da moça, dela ser nosso par, né? Da gente ter dois relacionamentos ou mais, que no caso aqui, ela é o segundo, né? A gente precisa finalizar esse encontro, família! Ele foi tão bom quanto a gente gostaria? Segundo o medidor de encontro ali no jogo, não! Medalha de bronze, né? Em clima de olimpíadas aí, mais ou menos, e o encontro vai acabar em 18 minutos! É, vamos terminar assim mesmo, vai! Eu não me importo de terminar no bronze, não! Acho que a gente já conseguiu, é... Terminar a nossa aspiração aqui no rolê, então... Obrigada, viu, meu amor! Bom, aquilo foi um encontro... Meu amor, é o seguinte... O encontro foi a Cegas, tá? Não sei se a senhorita lembra, mas a gente não sabia com quem ia ser! Ou sabia, né? Porque no caso, ela veio duas vezes com uma pessoa no nosso encontro a Cegas, basicamente! Mas tudo bem! Tudo bem! Porque foi um sucesso! É só você ver o último episódio pra você ver o quão sucesso foi! Mas seguinte, conseguimos terminar uma aspiração de vida que a nossa menina Ashley tinha, que era a par perfeito, né? Que veio com a nova expansão Paixão à Vista, então já terminamos aqui, ganhamos uns pontinhos de aspiração. E agora a gente tem a romântica em série. Minto não, isso aqui é do jogo. É a exploradora vetiva. E tem nada mais e nada menos do que três níveis! E é isso que a gente quer! Vamos que vamos aqui começar mais nova aspiração! E já conseguimos alcançar o nível 2 da habilidade de romance! E precisamos ir num encontro para conhecer um date! Ótimo! Mais uma pessoa que a gente tem que... Get it, get it, né? E temos que usar o cobertor romântico três vezes para romance! Olha só esse cobertor aqui, né? E compartilhar comida duas vezes! Por que eu vou querer compartilhar comida? Ah, as caixinhas amorosas! Entendi, entendi! Família, olha a sua moça que acabou de sair daqui de casa! A nossa compatibilidade é ruim! Ô, louco! E a Yuka, que também a gente tem um get it, get it! A compatibilidade é incrível! Eita, família! Será que logo menos a gente vai ter que decidir aí um amor para a vida da Ashley? Não sabemos! Já vai comentando se você é time quem! Alguma das meninas que a gente já conheceu? A gente tem a emocionada? A gente tem a moça do Encontra Cegas? A gente tem a Yuka? E a gente tem todo mundo que aparece no aplicativo? Ou que não apareceu? Comenta aqui embaixo quem que vocês acham que a gente deve ajeitar a nossa menina? Ou se a gente deixa ela assim, livre, leve e solta? Ui, tem trabalho hoje! Babado! É isso que a gente quer! A gente quer por quê? Porque o trabalho é dinheiro! E a gente tá querendo! Olha lá, nosso astronauta! Papai! Chegando e vendo aqui um converterzinho de fazer amor na frente de casa! Galera, eu tô achando que a família da Ashley tá sentindo uma faltinha dela! Não sei se vocês também perceberam, o pai dela apareceu aqui! Alguém pronto pra se exercitar? Gente, todo mundo! É Kyle, que é o avô, o pai, os irmãos, geral, tipo, aparecendo, né? Querendo reconectar esse contato, né? A gente vê que a menina é brilhante aí, né? Ou a família só tá realmente com saudade! Mas olha aqui, temos um dilema do nosso trabalho, família! Ashley captou um sinal de rádio contendo um padrão complexo e repetitivo do espaço sideral! Isso é certamente um sinal de vida inteligente! Se ela contar ao chefe, essa descoberta ficará perdida em uma rede de burocracia! Alternativamente, ela pode vazar as informações para a imprensa, pressionando o governo e tornando-se face pública do primeiro contato com uma espécie alienígena! O que a Ashley deve fazer? Hum, vazar a descoberta para a imprensa, né? Ela vai ganhar fama, que a gente não interessa muito, não! E também será multada e rebaixada do emprego! Ah, essa eu não quero não, família, porque eu já não tenho dinheiro para pagar essa multa aí, não! Mas tem 923 na conta! Se a gente fizer o relatório, que é o ideal, né? A Ashley não vai mudar em nada! Ah, então eu prefiro não mudar em nada, não, família! Tô bem tranquila, não quero problemas! Problemas só se forem amorosos, que a gente tá nessa pegada! Galera, vai vir aí! Vai vir aí, eu tô sentindo que a promoção vem aí! Nice, caramba! Boa! Pobos promovidos! E temos que escolher agora nada mais e nada menos do que uma carreira para ir, né? A gente pode ser contrabandista espacial, que não é muito essa parada que a gente queria não, né? O sim que laça mais estrelas é quem se aproveita da fronteira inóspita do espaço, aceite qualquer trabalho mesmo que não seja no chão! As recompensas incluem um foguete retrô, não, não quero ficar isso aqui, não! Patrulheira espacial! Só lembro do Buzz Lightyear, que caso você não saiba, a mamãe tem aqui, ó! Ao infinito e além, é óbvio que vai ser isso daqui! O espaço é selvagem e na... Encanto, 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 encanto! Eita, difícil de não! Incauto até demais! Assumir um posto na patrulha planetária garante que o espaço permanecerá seguro para gerações futuras! As recompensas incluem nave e foguete Apolo! Apolo? A gente ganhou um foguete Apolo! 1.700, família! Boa! Para a conta da gatucha, vamos ganhar 355 a mais! Olha, a gente também vai trabalhar um dia a mais, ainda bem! Grana, grana, grana! Daquele jeitão! E o bônus de 1.790... Família 5! Vem aí a cama vibratória! E a gente também precisa agora começar a se exercitar! Precisamos colocar alguma coisa de exercício aqui! Na verdade, acho que eu prefiro frequentar a academia, né? Ficar vendo gente na aula! Daquele jeitinho! E vamos trocar a cama aqui também, moleque! Queira que o bicho vai comer, vai cantar aqui nessa cama! Cama vibratória, cama vibratória! 4.500, a gente é muito vida louca mesmo, né? A menina mora sozinha! Toda lascada, toda cagada da vida aí! Contando graninha! E a prioridade é pegar uma cama que vibra! Quem nunca? Quem nunca, né? Você não faria? Eu faria! Aqui ó, cama vibratória romântica! É, malasqueira tá! Calma! Oh! Família combina com o quarto, velho! Vem, vamos ver as opções! Toda preta, eu não gostei! Essa vermelha lembra muito a cama antiga! Achei de não tanta personalidade! Tem de oncinha! Igual a parede! Tem de oncinha com vermelho! É essa! É essa! Tá babado! Vamos estrear, Ashley! Vamos estrear! Cadê? Controle de iluminação! Como? Peraí, peraí, peraí! Essa cama tem luz também? Tem LED? É? Vamos lá ver isso aqui! Vamos aproveitar que a menina chegou cansada do trabalho! Tá com uma névoa mental! Tá precisando descansar, dar uma relaxadinha! Ó, a hora é agora, fi! Bora, menina Ashley! Ó, como vai! Pedida, tá fedida! Mas peraí que a cama... Família! Será que dá pra dormir? Será que dá pra gente dormir com a vibração ligada? Não, calma aí! Toma um banho aqui primeiro! Que ninguém merece deitar na cama nova fedida, mulher! Vá! Vamos ver! Vamos testar! Vamos testar! Tá na hora de dormir! Tá na hora de dormir! Vamos dar aquelas testadinhas! Ó lá! Apagou, fia! Apagou como nunca, como ninguém! E a cama lá, ó! A maluca emocionada! A maluca emocionada está dentro de casa aqui! Família invadiu! Não dá pra chamar a polícia, não! Pelo amor de Deus, Ashley! Isso, a Ashley tá dormindo! Gente, se a menina entrar aqui no quarto... Calma, vamos ver o que ela vai fazer! A Ashley tá dormindo! Ela não tá vendo! Peraí, vamos ver! Vamos ver! Ela foi lá pegar uma chuva... Gente, por que ela veio pra cá? Tá lá do lado de fora de casa, olha! Mano, nós terminamos... Família, 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 família! A menina tá vindo aqui! Que maluca! Ela veio, deu um oizinho e... E tá fazendo o quê? E a outra começou a dançar... Não, Ashley, mulher! A gente tem que mandar ela embora! Passando pela porta agora... Eu agradeço por me deixar entrar! Ainda bem que você está em casa! Quer passar o tempo? Mesmo se você não quiser, eu vou ficar por aqui um pouquinho! Valeu, você é demais! Ele é louca! Ele é maluca! Ele é maluca, família! Ela é maluca! Ei, garota! Tá vendo esse corpinho aqui? Nunca mais será seu! Relacionamento romântico entre Ashley e Helena esfriou e acabou! Satisfação afetiva não será mais acompanhada! Mas a gente já não tinha terminado com ela... Não! Ai, meu Deus! 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 Quem morreu? Ai, a gatinha! Não! Ai, foi a B1 ou foi a B2? Puts, família! Ah, não! E agora, minha garota mulher? A gente vai ter que dar uma passadinha lá, família! A gente vai ter que dar uma passadinha lá! Mulher, bote uma roupa! E vamos lá dar um pulinho no apartamento! Temos que ir lá, família! A gata faleceu! Ai, chegamos! E todo mundo continuou com esses negócios na cabeça, até os meninos, família! O Caio aqui na esteira! Ah, galera, é verdade! Vocês falaram que esse negócio, ele tá só com a esteira e não mais levantando peso! Tá fazendo ele emagrecer! A gatinha morreu fora de casa, família! Bota aqui em algum lugar! Ai, foi a B2! Gente, a B1! Por que a B1 tá com isso aqui na cabeça? Gente, por que ela tá com a Jubinha? Ai, vamos abraçar! Tem que abraçar! Tem que abraçar, tem que dar um amor, tem que dar um cuidado! Até o Caio botou o saco na cabeça ali, ó! Vamos mostrar gratidão a ele! Não tava preparada pra esse momento! A gente tá numa vibe dessa série tão de safadeza, né? Que assim, não tá fazendo muito sentido! Agora o momento de tristeza! Não tô sabendo lidar! Ó lá, ó o bracinho no vovô! Né, dá uma conversadinha! Será que fizeram alguma coisa com o Quardash? Leidão, não fizeram aí da do... Ah, vovô! Que família realmente complicado! O Caio ser aquele peitão de pombo dele, né? A gente precisa depois trocar aqui a esteira por um... Um bagulho de puxar ferro! Por que não dá não! Já fizemos a nossa marca, falamos que viemos! Afinal, a gente compra uma cama que vibra! Eu preciso ver ela direito! Ai, meu Deus! De novo não! Foi a outra gata! Ai, a outra gata, cara! Ai, pelo menos a gente deu um abracinho antes da batuta aí! Ai, meu Deus! Família, por isso que eu não gosto de ter bicho no D6! Pelo menos a gente vai ganhar um dinheirinho hoje, né? Porque afinal, o Ashley tem que ir trabalhar! Vai, mulher, trabalha! Vai lá, já barbariza, volta com o nosso ganha-pão, né? Eita, olha lá! Crimes na espaço, ó! Ashley fica chocada ao descobrir que da corrupção corre solta nos altos escalões da espaço... Um patrulheiro veterano do quadrante de Sixtham teve a ousadia de piscar para ela hoje ao plantar contrabando na cabine de um transporte espacial! Não é trabalho de Ashley investigar os colegas patrulheiros espaciais, mas fazer uma prisão de outro patrulheiro no alto escalão pode ser um catalisador que levará à restauração da ordem da justiça! Será que Ashley deve revelar os crimes em seu departamento ou é melhor deixar que o pessoal da corrigidoria cuide disso? Família, se a gente fizer a prisão, a gente vai pedir demissão, mas a gente vai ganhar fama, reputação e dinheiro! Cara, eu tô tentada, sabe por quê? Porque eu queria muito explorar a carreira nova de conselheira amorosa! A astronauta a gente já conseguiu fazer com que ela fosse, ela cumpriu esse desejo, né? De ser astronauta! Só que assim, quanto de dinheiro que a gente vai ganhar? Vai compensar a demissão, né? Tô aqui pensando! Família, quer saber? Quem não arrisca, não petisca! Vamos fazer a prisão! 5.680... Ah, não, família! 5.680 eu fazia em dois dias de trabalho? Traga! Não acredito! Não acredito! E a gente só ganhou um tequinho de fama sequer! Ah! Quando Ashley colocou as algemas do patrulheiro corrupto, percebe que sua carreira na Espaço I também acabou. Os líderes eram cúmplices e recebiam subornos enquanto fingiam defender a lei e a ordem. Ela não pode mais participar de uma organização assim e apresentou imediatamente seu pedido de demissão. Felizmente, expor esses crimes rendeu uma recompensa financeira, o que é muito útil, já que Ashley agora está desempregada. Quer saber? Faz sentido pra nossa menina! Ela não ia passar pano pra corrupção! Ela pode quebrar corações, mas corrupção ela não passaria pano não, família! Estou feliz que a gente fez isso! Mas na minha cabeça agora, família, faz muito mais sentido a gente construir o foguete! E já que ela não usa mais o foguete do trabalho por conta da demissão, é isso que faz ela querer construir o dela, pra barbarizar do jeitinho que ela sempre barbarizou! Boa, boa! Gostei! Gostei do enredo! Boa! Família, vou falar pra vocês que aquelas panquecas que o Frederico trouxe estão sendo aqui o alimento da casa até agora, viu, filho? Olha lá, ela ainda comendo as panquecas até agora no rolê, mano! Seguinte, acho que já estamos na hora de poder atualizar o nosso canto do cu aqui, né? Acho interessante! Vamos já ver se esmete! Atualiza! Miua! Devoradora de livros e cleptomaníaca! Já botamos uma cleptomaníaca nos likes, né? Ainda não saímos com ela! Gisele! Gisele, quanta personalidade, né? Mas vamos ver o resto! E os sims da galeria? Cadê isso aí? Sachiko! Olha, Sachiko, materialista! Vai querer ficar na gente porque agora a gente ficou famosa! E temos Joana! Família! Não vou distribuir likes aqui que vou falar pra vocês que nenhuma assim me deu uma chamada de atenção não, viu? Nenhuma me deu uma chama... Eita! Estamos uma bomba de emoções! Tanto quanto complicado aqui, né? Também passou por um morto de cagada agora, pô? Quem é que não estaria, né? Eita! E olha o papai! Vamos lá treinar com ele, família! Ele veio chamar a gente pra treinar! Vamos lá treinar com ele! Olha só que bonitinho! Ei, alguém aí pronto pra se exercitar? Ai, papai, obrigada, papai! Porque assim, então, Ashley, vem aqui! Vem aqui! Tu vai fazer com teu pai, sim! Vem aqui! Trajes! Trajes de roupa! Vamos fazer aqui umas flexões, sim! Porque papai veio aqui pra isso, a gente vai! Vamos vir com o veio aqui na academia, né? Pra gente malhar em conjunto! Vamos vir a... Tá! A gente sempre viu ela na sala das esteiras! Vamos ali na sala do bó! Vai que ela não vai estar lá! Isso! Faz aí uns abdominais, umas flexões! Vamos bater um saco de pancada aqui juntos! Mas eu gostei que ele chamou a gente pra fazer exercício físico, né? E não tá fazendo! Família, olha só nessa cena aqui! Peraí, essa aqui é a ex? Não é não! O Drake na maior trocação de ideia com o boy! Não sabíamos dessas preferências! Olha aqui, passada! Outra também aqui se coisando... Vamos observar essa interação! Ashley vem nadar aqui como quem não quer nada! Olha lá, tá falando de relacionamento com ele! O rapaz tá confuso! Também se a Ashley aparecesse de snorkel, assim, na piscina de academia, eu também ficaria! O Drake bem saiu, família! Bem saiu porque com certeza gostou de ver a família ali enquanto ele tava dando uma paquerada! Será que a gente pegou alguma coisinha acontecendo? Talvez! Olha lá! Meu Deus! Gente, a Yuka! Família Yuka aqui, ó, na nossa frente aqui pedindo a gente em casamento na frente de papai! O que está acontecendo? E Yuka está tão apaixonada por Ashley que está pedindo em casamento! Ô, meu amor! Eu não tô mais naquela vibe, assim, de bolha amorosa! Mas ainda também não acho que a gente explorou tudo que a gente tinha que explorar pra poder se ajeitar! Vamos devagar! Ficou tensa! Família tava lá, é claro! Ou jamais! Ih, família! A gente vai ter que tentar dar uma recuperada nisso aqui, hein! Vamos pedir um pedido de desculpa suave! Eita, a Ashley tá esgotada! Ai, família, foram muitos eventos, né? Psicológicos! Olha, não fique envergonhada! Assim, você veio me pedir em casamento! A gente só teve um date! E você fez isso na frente do meu pai! Entendeu? Eita, botou a roupa e veio pra cá! Meus gato morreu! Eu não estou preparada emocionalmente para isso! Entendeu? Vamos comprar uma caixa dêngua aqui pra dar pra ela, família! Hum... Na verdade, a gente pode ir numa terapia de casal! Custa milzão, mas eu acho interessante! Vamos lá ver como é que funciona essa terapia de casal aqui! Atenção! Vamos pra terapia de casal agora, mulher! Você topa? Ela topou! Eita, a gente foi pra uma terapia de casal com a menina aqui! Acabou de pedir a gente de casamento e a gente falou não! Olha lá, família! Tamo na terapia de casal! Vamos começar com você, Ashley! Feche os olhos! Olhe pra dentro de si! Quais sentimentos estão percorrendo o seu corpo hoje? Estou bem! Ela não tem brincalhona, ela tá se estupro brincalhona, mas ela está bem! Olha que coisa boa! Excelente perceber que não importa o quanto as coisas fiquem ruins, tudo vai passar! Gente, o Descense realmente tá fazendo uma vibe terapia aqui! Não há código de truques que ajude a restaurar nossos sentimentos instantaneamente ou nos decimilhões na mesma hora! Seria incrível se fosse possível digitar um código de truques e consertar nossas vidas! Mas temos que ser realistas! É uma pena, família! Não dá pra dar um motherlodge, né? Ok! E você, Yuka? Como está se sentindo? Eu acho que ela tá com muito estresse! Por que eu tenho que responder pra ela isso? Eu não sei, mas eu acho que ela tá estressada! Parece difícil, Yuka! Não temos controle sobre o mundo ao nosso redor! Na verdade, às vezes, pode parecer que não temos domínio sobre nós! Como se uma força externa estivesse nos controlando e não tivéssemos a possibilidade de tomar nossas próprias decisões! Gente, o Descense tá dando terapia sobre... Sobre a gente... Tá! De repente, nós vemos diante da pia segurando um copo d'água! Mas por quê? Largue o copo d'água, Yuka! Você não precisa dele! Gente, vamos às raízes de alguns dos problemas! Qual a diversidade presente no seu relacionamento? Atração, satisfação efetiva, dinâmica do romance, relacionamento romântico... Não, a nossa satisfação! Não, é a dinâmica! É a dinâmica do romance! Você não gosta da dinâmica do romance atual? Podemos trabalhar nisso! A nossa dinâmica de relacionamento parece estar morta! Eu quero algo de novo nesse relacionamento! Eu preciso de estímulo! O moleque tá cobrando não, hein, viado! Precisa bafar entre casal, perdi conselho! Não, eu vou pedir o conselho! Eu paguei a terapia! Se você quer uma dinâmica saudável, tente passar algum tempo de qualidade com o seu par! Por exemplo, experimente cozinhar juntos de vez em quando ou planejar um evento social com o seu par! Verdade, tem aquele dente de reconexão! Eu adoraria aprofundar esse assunto, mas nosso tempo acabou por hoje! Qual é o objetivo de vocês para a próxima semana? Tá mandando a gente voltar pra terapia? Aumentar a atração entre si, melhorar o relacionamento, o encontro perfeito, fazer coisas novas e casar! Não tava pensando muito nessa relação! Eu acho que uma melhora no relacionamento romântico... Ah, sim! Por favor, melhore a vida romântica de vocês! Uma paquera de vez em quando mostra que vocês se importam com o relacionamento! Eita, e olha lá, Ashley teve a sua primeira experiência de compreender uma perspectiva romântica positiva ou residente! Com experiências suficientes desse tipo, ela poderá desenvolver o traço de guru do romance! Como ela já passou de uma idade impressionável, será um pouco mais difícil pra ela desenvolver esse traço! Dedicar-se ao aprendizado de romances saudáveis, como pesquisar no computador ou conversar com o cinza em relacionamentos saudáveis, ajudará a aumentar o seu traço a fim de... Oh! Passada que a gente pode ficar terapeutizada! O traço do... Meteu um beijo no... Funcionou aqui a terapia, hein? Eu acho que foi muita emoção pro dia de hoje! Se você curtiu o episódio de hoje, não esquece de deixar aquele gostei! Assista a série completa! Mais de 130 episódios pra você acabe-meu a bom! E se você quiser assistir outro vídeo, bacana, o YouTube separou esse pessoalmente pra você! Ah, gente! Vai ficando por aqui! Muito obrigada por assistir! Um beijo, aloeira! E eu fui!